E aí, gente, só alegria? Bora crochetar? Pessoal, vem mostrar uma encomenda que eu terminei agora, que é esse jogo de cozinha, tá? São duas passadeiras e três tapetes menores. Eu levei, em média, gente, 20 horas pra fazer as cinco peças. Eu fiz um brinquedinho ali, então, tá dando bagunça ali. Então, assim, ó, gente, a passadeira, as duas passadeiras medem 1,55m por 48, deixa eu pegar minha cola aqui, por 48, 1,55m por 48. Aqui no vídeo o amarelo tá meio apagado, mas é mais bonito, tá? E os tapetes menores ficaram medindo 83 por 48. São cinco peças, eu gastei, deixa eu ver, foi 2,5kg de barbante no total, né? 2,5kg, contando com as florzinhas. Foi mais ou menos 100g de barroco, tá, pessoal? Então, assim, foi 2,4kg, mais ou menos, de barbante. Tanto cru quanto amarelo, gente, é a soma dos dois que eu tô contando, ok? E eu vou vender esse jogo, né, eu já fechei o preço a 280 reais. Eu ainda consegui comprar o barbante num preço mais camarada, né? Foi ano passado ainda que eu tinha, mas se for pra fazer pra esse ano, acho que vai sair um pouquinho mais caro, né, pessoal? E é isso, gente, é uma encomenda. Como eu disse, eu levei 20 horas pra fazer, porque eu tenho dois bebês, ali tem um bebê que não me deixa trabalhar direito. Então, 20 horas contando tudo junto, os arremates, pregar a flor, fazer flor, 20 horas, tá, gente? E é isso aí. Confesso que eu lherdeei um pouco, porque quando a encomenda é muito grande, a gente enjoa um pouquinho de fazer, né, pessoal? Mas, assim, o jogo é bem rapidinho de fazer. A escolha das cores é da cliente. E é isso, gente. Até mais. Beijos.